Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, pessoal, dia 22 de dezembro, quinta-feira. Olha só, né? Este final de semana já é Natal e nós temos aqui informações que vão impactar os aposentados e pensionistas de todo o Brasil. É fundamental que você, beneficiário da Previdência Social, fique comigo até o final desse vídeo, pois inclusive deu na mídia, hein? Saiu nos jornais, temos notícias aqui importantíssimas e eu vou trazer para vocês todos os detalhes aqui agora. Além disso, pessoal, 14º salário NSS, o projeto mais esperado do ano pelos aposentados, mais pagamentos agora em dezembro. E muito mais. No total, serão cinco notícias, que é o padrão do Boletim da Manhã aqui no Alô NSS. Cinco notícias envolvendo você aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social. Então é um grande prazer ter cada um de vocês aqui comigo nessa manhã. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Eu convido a todos que ainda não são inscritos no canal a se inscrever, porque o Alô NSS é um dos maiores canais de Previdência do Brasil. Nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir ter acesso e não faz a mínima ideia. O Alô NSS todo dia posta boletim novo para você e nós trazemos com muita exclusividade informação valiosa, informação sobre os direitos dos aposentados, dos pensionistas de todo o Brasil. Por isso é fundamental que se você é beneficiário da Previdência ou uma pessoa idosa ou com deficiência ou um servidor público, que você se inscreva no canal para receber notificação quando eu postar vídeo novo. Combinado? Então senta o dedo aí no like, o Alô NSS além de trazer informação sobre direitos que vocês podem ter e não sabem, o Alô NSS é uma rede de apoio porque apoiamos a luta da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do aposentado e pensionista. Então se inscreva no canal, deixa bastante joinha aí no vídeo, compartilha o vídeo e eu espero vocês também na nossa página do Facebook. O Alô NSS está em todas as redes sociais esperando por vocês. E vamos lá de notícia porque tem bastante informação nova aí para vocês, pessoal. Eu vou trazer, antes de trazer a primeira notícia aqui, eu quero trazer rapidinho, olha só, uma charada aqui do dia. E é a charada, pessoal, de Natal, né? Como eu falei para vocês, essa semana, véspera de Natal, a gente iria selecionar as charadas de Natal e a melhor charada vai ser colocada no dia de Natal também, hein? Então você pode concorrer, quem está mandando as charadas pode mandar novamente aí mais charadas que você pode concorrer aí e a sua charada ser selecionada no dia tão importante como o dia 25 de dezembro. E olha só, a charada natalina de hoje foi enviada pela Maria Tavares, que é inscrita aqui do canal, ela é de São Vicente. Um beijo grande para você, viu, Maria? Um feliz Natal para você e sua família. E a Maria, ela sabe a importância da charada porque a charada já foi provada cientificamente que é um tipo de exercício que ajuda a estimular a mente das pessoas, ajudando a prevenir o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso que ela é fixa aqui no nosso quadro do Boletim da Manhã para você participar, para ajudar a estimular a sua mente e você se manter mais saudável. Então participe por você, por sua saúde mental e ajude outras pessoas também deixando sua charada. E a Maria, ela fez a parte dela, né? Então a Maria Tavares de São Vicente deixou a charada nos desafiando a acertar para a gente estimular a nossa mente. Então será que a gente acerta? O que é o que é? Qual é a maior injustiça do Natal? Olha só essa charada natalina da Maria Tavares de São Vicente. Qual é a maior injustiça do Natal? Responde para mim aí nos comentários. Já, já, eu vou trazer a resposta aqui para vocês, tá? Que a Maria Tavares deixou, mas enquanto isso eu vou trazendo as notícias. Também aproveito para convidar você a não esquecer de deixar a sua charada. Eu sei que todo mundo conhece pelo menos uma charada na vida, né? Então deixe sua charada porque ela pode ser muito importante para outra pessoa e quem sabe no vídeo de amanhã é a sua charada que vai ser aí mencionada, tudo bem? E olha só, grana extra INSS. O governo federal editou uma medida provisória que libera o crédito extraordinário de 7,5 bilhões de reais para a Previdência Social. E a medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União, tá? Então os 7,5 bilhões, pessoal, se dividem em dois tipos de benefício. Cerca de 1,7 bilhões foi destinado para compensação previdenciária. E para os benefícios previdenciários foi necessário mais de 5,7 bilhões para conseguir pagar esse salário agora do mês de dezembro. Em nota, o Ministério da Economia disse que a medida observa os requisitos de urgência e imprevisibilidade exigidos pela Constituição para a edição da medida provisória de crédito extraordinário. Os créditos extraordinários ficam fora do teto de gastos e só podem ser editados em situações específicas, como em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. O Tribunal de Contas da União, que é o TCU, contudo, permitiu que o governo editasse a medida provisória para pagar as despesas previdenciárias que cresceram mais do que o previsto para não haver o risco de interrupção do pagamento dessa despesa obrigatória. A economia diz que houve o crescimento inesperado de despesas obrigatórias previdenciárias por causa da redução da fila de pedidos represados. Abre aspas. A medida também é compatível com o recente entendimento do Tribunal de Contas da União, que aponta como requisito a imprevisibilidade da despesa quando a insuficiência de dotação pode acarretar a interrupção de uma despesa obrigatória. A despesa previdenciária, ela tem esse caráter e sua descontinuidade poderia gerar prejuízo aos beneficiários. Fecha aspas. Diz economia inota. Então, pessoal, por isso que o INSS não parou, né? Eles ameaçaram, enviaram ofício para o Ministério da Economia que essa falta de verba iria causar um pane no INSS. Então, eles iam parar de atender nas agências, iam fazer greve, não ia ter pagamento em dezembro para aposentado e pensionista, mas graças a Deus já se resolveram, né? A folha, inclusive, já foi processada. Vocês conseguiram enxergar o extrato de pagamento? Vê a folha aí liberada? Comenta aí pra mim sim ou não, só pra eu saber se tá tudo certo com esse pagamento em dezembro. Então, assim, teve essa medida provisória, vocês viram aí, né? Então, foi publicado pra poder ajudar com os gastos da Previdência Social. Então, é uma ótima notícia, né? Muita gente tava apreensivo, preocupado, porque a Previdência é sempre a que se prejudica mais quando o governo decide aí fazer alguma mudança, tirar verba, sempre quer tirar da Previdência, né? Mas, nesse caso aqui, a gente conseguiu aí que o governo editasse esse crédito extraordinário pra pagar vocês. Então, vocês não vão ficar sem o pagamento, beleza? E olha só, pessoal, rapidamente aqui, aviso pra você que é aposentado, pensionista do INSS, BPC Loas, precisa de crédito consignado? Alô, INSS, aqui o nosso canal, a nossa equipe ajuda você intermediando o seu contrato junto ao banco pra evitar que você caia em golpes e armadilhas da internet. Então, quem tiver interesse, pode chamar a nossa equipe. Lembrando que o nosso atendimento é de graça. A Loa INSS não cobra nada pra intermediar contrato de inscritos do canal. Então, muita gente aí tá caindo em golpe na internet, inclusive tendo que pagar valor antecipado. Quando o valor cai na conta, tem que pagar pra financeira. Ela fala que é um juros antecipado. Isso não existe. Isso é crime, inclusive, tá bom? Então, cuidado aí com quem vocês estão contratando o crédito. Quem precisar, não quer ser enganado, quer se sentir seguro, né? Ter a confiança de que tá contratando o crédito com uma empresa mesmo, é só chamar a nossa equipe aqui pelo WhatsApp, tá bom? O número é 97691-4866. Muita gente fala que liga e não tá conseguindo falar com a atendente na ligação. Pessoal, é um volume muito grande de pessoas ligando, mandando mensagem ao mesmo tempo. Por isso, o recomendado é você tentar mandar pelo WhatsApp, porque eu acredito que é mais rápido. Por ligação, né? Como é um número, então a linha realmente ela fica congestionada. Mas pelo WhatsApp você pode mandar aqui em breve. É só aguardar que você vai ser atendido, tá bom? E lembrando que eu agradeço aí imensamente a confiança no nosso trabalho. Já ajudamos mais de 10 mil pessoas do canal que está aí nos ajudando. Então, eu fico muito feliz na confiança de vocês aí, em confiar no nosso trabalho, da gente intermediar o contrato de empréstimo de vocês junto aos bancos. A gente sabe a dificuldade que é e estamos aqui pra ajudar, tudo bem? Então, crédito consignado, aposentado, pensionista e BPC, pode chamar a nossa equipe que a gente vai te atender. E agora eu quero falar uma dica maravilhosa aqui pra vocês. Olha só, há uma lei na qual o consumidor superendividado iniciará o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória nos moldes do artigo atual 104A do CDC, que é o Código D de Defesa do Consumidor. E essa conciliação em bloco, realizada com todos os credores, tem por finalidade a concretização de um plano de pagamento, preservando o mínimo existencial do seu salário, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. E muita gente desconhece, a gente tem informação importante sobre a lei do superendividamento, tá, pessoal? Que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas, antes, o que eu quero que vocês saibam? Eu quero que você saiba que o procedimento, ele parece simples, sem maiores complicações. Mas no mundo do consumidor superendividado, pode ensejar o agravamento da situação de superendividamento. Veja-se que o consumidor já possui desconto de empréstimo conseguirado direto do seu pagamento e, ao receber o valor líquido e sua conta salário, conta corrente, terá imediatamente descontado os valores referentes ao mútuo bancário comum, cheque especial, seguro, muitas vezes decorrente de práticas abusivas de venda casada, resultando, em muitos casos, comprometimento de toda a renda mensal, não restando nenhum valor pra solver aí com as contas fictas mensais, como luz, água, alimentação, remédio, o que pode ser muito prejudicial para o aposentado que quer renegociar suas dívidas. Tem alguém que se identificou que já tem empréstimo consignado e aí, quando cai o líquido, vem cheque especial, vem desconto de seguro, vem desconto de dívida bancária e não sobra quase nada pra você pagar a conta de água, de luz, né? Comprar comida no supermercado. Tem alguém que tá passando por isso, pessoal? Só pra eu entender o percentual de pessoas que estão aí com dificuldades, né? Então, vão comentando aí pra mim que eu quero saber. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo aqui mais informação sobre essa lei pra vocês poderem usufruir dela. Muitas vezes, o endividado, ele quer recursos pra sanar as dívidas que prometeu pagar e não está conseguindo por seus motivos, né? E essa lei, ela é algo muito importante que pode ajudar a renegociar as dívidas para que o aposentado, por exemplo, não tenha que se preocupar em deixar suas contas básicas do mês por conta das dívidas. Mas é importante lembrar que se deve ter muita cautela pra não sair prejudicado. Inclusive, o STJ, pessoal, que é o Superior Tribunal de Justiça, eles realizaram, no dia 30 de novembro, um seminário sobre o tratamento do consumidor superendividado da trajetória legislativa até a sua efetivação, né? E com a abordagem acerca das questões sensíveis após a mudança legislativa, os participantes do evento compartilharam experiências e projetos vivenciados buscando a facilitação e o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos que tratam do tema. E o seminário, ele foi resultado de um grupo de trabalho que foi instituído pela Portaria 55 desse ano do Conselho Nacional de Justiça, coordenado pelo ministro Marco Buzzi e integrado pelo conselheiro do CNJ, Sidney Madruga, por membros da magistratura. O Ministério Público, a Defensoria Pública da União, professores, representantes, todo mundo participou, instituições ligadas à proteção do consumidor também e a palestra de abertura destacou a grande quantidade de superendividados. Então, segundo ele, mais de 60 milhões de brasileiros se encontram nessa situação de superendividamento. E a atuação do comitê diz que tem aí uma necessidade de continuidade dos desafios a serem enfrentados, né? Por causa da falta de comunicação, da falta de conhecimento da população, da legislação, né? Para que ela seja concretizada. E aí ele afirmou que é um momento de responsabilidade, pois uma legislação tão poderosa como essa precisa de concretude. Ela precisa chegar aos seus destinatários. Então, eles aplicaram, né? Falando sobre a igualitária, aplicação igualitária da lei em todo o território nacional. Muito procon não sabe lidar com essa lei. Eles ainda têm dificuldade porque é uma lei nova e o próprio endividado não entende a lei, né? O que que acontece com essa lei do superendividamento? Ela diz que você, né? Qualquer pessoa, eu, você, qualquer cidadão que se considera com dificuldade de pagar as contas básicas do dia a dia pode solicitar na justiça ou no procon mais próximo aí da sua casa, da sua região, ajuda para convocar todos os seus credores de empréstimo consignado. Ah, eu tenho nove linhas de crédito, cada um com banco. Pode chamar os nove bancos, tá? Vai chamar os nove bancos, vai chamar a conta de água, a conta de luz, o fornecedor, né? Toda a conta de cartão de crédito, o banco que você deve, cartão de crédito, enfim. Vai colocar todos esses credores em uma audiência no mesmo dia e aí eles vão negociar porque vai falar, olha, o salário dessa pessoa é isso, ela precisa pagar todos vocês, só que ela não consegue do jeito que tá. Vamos ter que reduzir, renegociar essa dívida. E aí eles tentam negociar ali junto com o juiz ou com o procon, se for o caso, é uma forma de fazer um boleto só, né? Que aí vai ser feito numa audiência conciliatória que chama. Um boleto só. Com esse boleto é a própria justiça que distribui o valor de cada, né, credor ali, é o valor acordado. E você pode começar a pagar essa dívida daqui seis meses. Então muita gente com empréstimo consignado conseguiu suspender por seis meses o desconto. Só que aí qual é o grande problema aqui na lei do superendividamento? Ela é maravilhosa, né? Porque você, a lei, ela veio pra realmente tirar esse sufoco do brasileiro, principalmente aposentado, né, que tem empréstimo descontado. Então tem advogados que estão conseguindo na justiça, somando o empréstimo, mais cartão de crédito, água, luz e tudo, fazer ficar 30% só do seu salário. Hoje 30% é só o empréstimo. Só o empréstimo, na verdade, é 35, né? Se você usou a margem total. Então, advogados já estão conseguindo fazer isso por causa da lei do superendividamento, porque a legislação fala que não pode comprometer a lei do consignado mais que 30% do seu salário. Então existem algumas contradições na lei. E advogados estão conseguindo resolver isso, né? E o que está acontecendo? O Bolsonaro, junto ao ministro da Economia, Paulo Guedes, fizeram um decreto publicado no Diário Oficial da União, falando para retirar da lei do superendividamento empréstimo consignado, cartão de crédito e cheque especial. Sendo que esses são os três principais vilões do superendividamento. Não faz sentido ele falar que não é para negociar o débito dessas contas, sendo que são as contas que mais faz o brasileiro se endividar. Então já tem aí um pedido, inclusive do próprio PDT, né? Alguns partidos já entraram com uma ação de inconstitucionalidade junto ao STF para que o STF derrube o decreto do Bolsonaro que pediu para tirar os bancos da lei do superendividamento, sendo que os bancos são os mais bilionários e os que mais tiram o dinheiro do povo com as taxas altíssimas de juros. Então isso já está sendo resolvido, inclusive vários advogados já dizem que juízes já considerem constitucional o decreto, né? E que os bancos têm que negociar a dívida sim. Então a gente vai acompanhar. Provavelmente esse julgamento no STF ficará para o próximo ano, né? Que já está aí e aí eu vou trazer para vocês, tudo bem? Então, informação de utilidade pública. Quem está se sentindo endividado, procura o PROCON aí da sua cidade, já pede para acionar a lei do superendividamento, tá, pessoal? Como muita gente não conhece, né? Então é importante você saber que ela existe, tá? Agora eu vou trazer aqui a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, de interação, já que é Natal, né? Olha só o Papai Noel aqui para o menino, né? O menino está aqui perto desse espaço aqui de lixo e aí o Papai Noel e aí o Papai Noel fala Nananina não, criança que não come não ganha presente. Pessoal, a fome, não apenas no nosso país, mas em todo mundo, é algo muito preocupante. A charge, ela faz uma crítica à falta de dinheiro, dizendo que quem não come não ganha presente. Na realidade, as crianças que não comem realmente não ganham os presentes. Na verdade, elas não ganham nada, elas estão em momentos de dificuldade, precisando de ajuda, de políticas públicas, né? Pois se não há dinheiro nem mesmo para comprar um alimento, quem dirá para comprar um presente? E a charge, ela traz essa reflexão, essa crítica à questão de miséria, de fome que estamos passando nesse momento no país. E eu quero saber de vocês, né? Como que foi aí esse ano para vocês? Vocês comeram bem esse ano para ganhar presente? Vamos falar aí, você conseguiu se organizar financeiramente, mesmo com todas as dificuldades, você conseguiu ter um equilíbrio financeiro junto com a sua família? Deixa aí nos comentários se ou não, para vocês verem a realidade de fato do aposentado, entender quantas pessoas conseguiram de fato se organizar financeiramente ou não. Então, vão participando aí, tá? Enquanto vocês participam, pessoal, eu vou trazer aqui mais uma informação para vocês que agora é os pagamentos em dezembro. olha só, quem recebe benefício até um salário mínimo a partir dessa sexta-feira 23 de dezembro começa a receber o salário do mês de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro de acordo com o final do NIS. Já quem recebe benefício acima de um salário mínimo também vai receber os seus pagamentos de dezembro, porém, começa a partir da semana do dia 2 de janeiro e vai até o dia 6 de janeiro também de acordo com o final do NIS. Então, já olhem o calendário de vocês, olhem as datas, verificam o extrato de pagamento através do meu INSS porque você pode ter esse valor aí, né, aparecendo. Você já vai conseguir enxergar qual é o líquido que você vai pegar. Então, dá uma olhadinha aí porque isso é importante, tá? E agora, vamos falar a respeito do 14º salário e também de uma aprovação oficial. Vamos começar com essa aprovação oficial? porque é da PEC da transição, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho dessa PEC aí, vamos falar um pouco do 14º salário, projeto mais esperado aí desse ano, né? Mas só pra vocês verem, começou, né, começou aí a questão da PEC da transição. A proposta do Novo adiou a votação e criou uma barreira pra Lula mudar a regra fiscal em 2023. e a mídia caiu aí em cima, né, pessoal? Inclusive, conforme ela começou a PEC da transição, 10 dos 76 deputados do PL contrariam orientação da sigla e eles votam pela aprovação do texto, que é o partido do Bolsonaro. Ao todo, 63 deputados do partido do Bolsonaro votaram contra a proposta defendida por Lula que eleva que eleva o teto de gastos, né? Três parlamentares da legenda não participaram da votação em primeiro turno e a PEC da transição, ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados em primeiro turno na noite de terça-feira, que foi aí o dia 20. Dos 331 votos favoráveis ao texto, 10 partiram do Partido Liberal e líder do partido do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Altineu Cortez orientou o voto contra a PEC, ou seja, deputados da legenda que ajudaram na aprovação do texto contrariar a orientação da liderança partidária. São necessários 308 votos sim para aprovação de uma emenda constitucional da Câmara. A proposta ela foi aqui, né, analisada em segundo turno e a Câmara está assim. Eles estão tendo, pessoal, uma discussão gigante em torno dessa PEC. Porém, essa PEC ela vai permitir aí, né, tanto a questão o auxílio 600 não é mais o problema aqui nessa PEC porque o auxílio 600 o STF deu carta branca para que o Lula possa criar o crédito extraordinário independente da PEC por causa da lei do renda básica porque é uma questão de fome e miséria no país. Mas a PEC é que ela pode ajudar na questão do salário mínimo que o Lula segundo a equipe de transição vai editar a medida provisória e isso vai aumentar, né, então a gente sabe que vai aumentar aí o valor do salário mínimo com o que o Bolsonaro publicou e aumentando ele precisa de dinheiro para pagar e o dinheiro ele iria tirar também da PEC, né, então a gente vê o que tudo vem acontecendo. Então o primeiro turno aí ele foi aprovado, ele foi discutido aqui, né, ainda tá tendo discussão, falta promulgação, enfim, vamos ver hoje como que vai ser essa finalização. Hoje, por ser quinta-feira, talvez Bolsonaro possa se pronunciar, quem sabe ele faça aí a live de quinta-feira igual ele fazia antes das eleições, né, a gente vai acompanhar. Enquanto tá ocorrendo isso, como vocês viram, né, a Câmara aprovou em primeiro turno, aprovou em primeiro turno e distribuiu inclusive a verba do orçamento secreto, né, e com essa votação favorável, pessoal, o que que aconteceu, né, a gente tem uma possibilidade do décimo quarto salário acontecer, porque se o Lula, ele pode tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos e ele não depende da PEC pra isso, ele pode, inclusive, além dos 80 bilhões que já tava sobrando, vai sobrar mais ainda. Eles vão ter muito dinheiro nesse próximo ano extra pra poder fazer o que quiser. Então, a gente pede que uma parte desse valor, dessa PEC, pessoal, que ela possa realmente, finalmente, né, entrar aí no bolso do aposentado como um décimo quarto salário para o início do ano. Então, a gente sente que o décimo quarto, ele fica mais próximo com esse dinheiro extra. É um novo governo, é uma nova gestão, né, a gente vai ver aí se esse governo realmente vai governar para o aposentado ou foi só ilusão pra poder ganhar voto. Então, a gente vai saber de tudo a partir de janeiro. Então, a gente tá acompanhando tudo isso, a gente fica contente em ver que tem dinheiro sendo aprovado pra que eles possam usar com benefícios, pra ajudar a população e a gente pede que eles incluam o aposentado e o pensionista nessa. Então, a gente vai acompanhar tudo de perto hoje e aí à tarde eu volto com mais informação, então não perca porque estamos falando aí sobre dinheiro extra no seu bolso. E eu aproveito pra reforçar a importância de você estar lá no nosso Facebook. Quem ainda não está, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Eu espero vocês lá porque lá no Facebook tem muito conteúdo importante sobre os direitos dos aposentados, além de ter o nosso grupo para vocês tirarem dúvidas entre si. Então, é de graça, o link vai ficar aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E agora, pra encerrar o vídeo de hoje, uma informação necessária. Janeiro, mês de idoso viajar de graça. Pessoal, idosos de baixa renda podem viajar interestadualmente de forma gratuita. Isso é possível a partir da carteira do idoso que também permite desconto nos bilhetes. O benefício é concedido aos cidadãos com mais de 60 anos de idade que são cadastrados no Cadastro Único e tem renda mensal individual de até dois salários mínimos. O cartão do idoso pode ser solicitado presencialmente ou online. E é um documento que permite o acesso gratuito ou desconto de 50% nas passagens interestaduais nos transportes rodoviários, ferroviários e aquaviários. Esse benefício está previsto no Estatuto da Terceira Idade, Lei 10.741 de 2003. O documento é válido por dois anos a partir da data de emissão e o destinatário tem a opção de prorrogá-lo. E para solicitar o cartão da pessoa idosa pessoalmente, o idoso com renda inferior a dois salários mínimos pode se cadastrar no CadÚnico através do Centro de Referência de Assistência Social que é o CRAS da sua cidade. O cadastramento é feito para toda a família a partir de entrevista com um dos integrantes e permite o recebimento do número de nascimento de inscrição, digamos, que é o NIS. E é a partir do número do NIS que o CRAS solicita a emissão do cartão caso você queira solicitar de forma presencial. Se você quiser fazer pela internet através do site do gov.br lá tem a opção Carteira da Pessoa Idosa e você consegue fazer a emissão, tá? Como a carteira para ser gerada pode levar até 90 dias você consegue mesmo assim viajar de graça por todo o país de ônibus apenas apresentando seu documento com foto que é o RG de identidade ou carteira de trabalho enfim um documento passaporte documento com foto mesmo atualizado e o seu olerite o seu comprovante renda para mostrar que você faz jus ao benefício tudo bem? Então informação de utilidade pública comenta aí se você já tem a carteira da pessoa idosa ou não e olha só pessoal o que é o que é né? Qual é a maior injustiça do Natal? Sabe a resposta? A maior injustiça do Natal é o peru que morre e a missa que é do galo olha só o peru que morre e a missa é do galo essa é a maior injustiça do Natal tá aí a charada da Maria Tavares de São Vicentes um beijo pra você viu? e um feliz Natal pra você também comenta aí se vocês acertaram ou não esse foi o nosso boletim de hoje à tarde eu volto com mais informação então não perca o vídeo se inscreva no canal se ainda não é inscrito deixa o like compartilha e até a próxima